Olá pessoal, eu sou o Carlos Braia dos Anos Iniciais e hoje eu mostrarei um pouco da minha rotina aqui na escola E eu sou a Paula Emanuele e você também irá ver um pouco da minha rotina hoje Antes de tudo, passamos no reconhecimento facial e automaticamente uma mensagem é enviada aos meus pais para saberem que eu entrei na escola E depois de passar no reconhecimento facial, é hora de estudar, né galera? Pessoal, vocês entenderam? Sim! Ah, tá na hora da nossa aula de informática Aqui na sala de informática temos aulas dos anos iniciais aos anos finais Depois de estudar a língua inglesa dentro de sala de aula, vamos para a mesa educacional Praticar a fala e inscrição Bom pessoal, agora vamos para a aula da mesa educacional Bora lá? Excelente! Muito bom! Agora vamos aprender school objectives e lunch E agora é o recreio, onde temos uma alimentação saudável e é o nosso momento de lazer E o lanche é delicioso Aqui na escola praticamos a língua inglesa até nas horas de lazer E pessoal, também vamos para o polo de transformação digital Um polo tecnológico e de atividades inovadoras E é isso pessoal, hoje mostramos um pouco da nossa rotina aqui na escola E a escola do futuro começa hoje E é isso pessoal, hoje mostramos um pouco da nossa rotina aqui na escola E é isso pessoal, hoje mostramos um pouco da nossa rotina aqui na escola E é isso pessoal, hoje mostramos um pouco da nossa rotina aqui na escola E é isso pessoal, hoje mostramos um pouco da nossa rotina aqui na escola E é isso pessoal, hoje mostramos um pouco da nossa rotina aqui na escola